Falando nisso, Colors Brasil, DJ Negro Rico, Raji, conta pra nós na van com o Sabota, ele mandou você olhar pra frente, KKK, olha as placas, KKK. Ah não, eu tenho que contar isso mesmo, posso contar isso? Cara, a gente tava indo pra um show, cara, não, show não, eu acho que era o Otto, não sei se o Otto tava preso, era um show beneficente pro Otto, e aí a gente saímos com a nossa van descaracterizada, ninguém conhece a nossa van, van de lotação, terminal e tal, a gente foi pegar a Mariana Ximenez, porque ele tinha acabado de fazer o invasor, lembra? Mariana Ximenez, aí nós tava na van e tal, aí ela entrou, aí tava aí o céu, o neguinho, caralho, Mariana Ximenez, caralho, e Sabotage, aí o Sabotage sempre sentava, né, pra trás, ele entrou, ele só entrou com ela lá pra trás, ele ficou aí assim, aí o louco querendo olhar pra trás, mano, eu falei, mano, não acredito, cara, eu não acredito, aí meu amigo, vamos olhar, aí nós, hum, vamos lá no 2, no 3, quando ele não olhou, mano, o neguinho tava beijando a mina, aí ele fez um tapão, olha pra frente, mano, olha as placas, aí, olha as placas, eu falei, é, mas porra, nós tá em São Paulo, a placa, o cara sabe dirigir, as placas, eu tomei um tapão, cara, eu, eu, porque a gente tava olhando ele, porque a gente queria saber, né, meu amigo, cara, é aí, meu amigo, o louco, ele, neguinho, é, nem não, beijou, cara, Mariana Ximenez, caralho, olha pra frente, eu tomei um tapão, mas era, tapão, era vários tapão, tomava do Sabotage, né, vários pedala, vários, vários, cara. E aí E aí Amém.